Olá meus amigos, sou o Joy com vocês Então pessoal, olha o que temos aqui Minhas angolinhas pretas, hein Eu tinha até postado uma foto delas Quando elas nasceram, eu postei uma foto na comunidade do canal E eu postei no Instagram também, no Instagram do canal Elas são jovens, então mais ou menos com 3 meses de idade Elas ficam soltas pessoal, eu só coloquei elas nesse cercadinho pra eu filmar Porque soltas eu não consigo filmar, porque elas correm muito Se misturam com as outras, eu não consigo fazer um vídeo direitinho Elas são assustadinhas, porque elas estão vendo eu com o celular na mão Então, um pouquinho apavorado, mas daqui a pouquinho eu solto elas Pessoal, essas angolinhas, elas vieram de Minas, né Foi uma dúzia de ovos que eu comprei de um rapaz e um amigo lá de Minas Gerais E de 12 nasceu sim E dos 5, quando eles secavam no cercadinho deles até uma certa idade, né E um acabou morrendo Eu não tava em casa, como vocês sabem, eu tava trabalhando fora Aí, segundo minha mãe falou, ele apreensou a cabecinha na grade do cercadinho E acabou morrendo Um outro, né Isso quando eles eram pequenos ainda Agora os outros 4 estão aí, estão com saúde E pessoal, são 4, são 3 machos e só uma que é fêmea A menorzinha que tá ali no meio Os outros 4 estudinhos são machos, mas eu tô muito feliz Os outros angolinhas estão chegando aqui, né Estão querendo, estão curiosos olhando eles também E daqui a pouco eu vou soltar eles Mas... Mas é isso pessoal, eles são saudáveis Eu já vermifuguei eles Tudo certinho E eles estavam presos pessoal Eu cheguei aqui tem mais ou menos uma semana Quase duas semanas E... Eles estavam presos E fui eu que soltei Depois que eu cheguei aqui ainda Então não tem muito tempo Porque eles estão soltos no quintal não Tem pouco tempo Mas eles já estão bem ariscos, hein Como vocês podem estar vendo Seu peru tá aqui, né Daqui, coreano aqui também Pessoal, pensa no peru manso Manso comigo, né Mas pra beliscar os pintinhos na hora que tá comendo Ele belisca Ele só é manso pra ficar brincando comigo Porque... Ele é dengoso É muito dengoso esse peru aqui É, meus amigos Mas pensa nos bichinhos difíceis de fazer vídeo É... A tal dos Angolos Ô bichariz A gente vai filmar E a gente não consegue Eles são muito arredio Eles sigam com medo da gente A gente tem que prender pra tá fazendo vídeo Novinhos eles aqui Com menos de quatro meses E já tão assim Mas graças a Deus eles soltando que tá Eles são tranquilos Eles não saem pra fora São muito tranquilos Eles deixam a gente pegar neles O que eles comem Esse no lugar que a gente É... Coloca eles encercadinho E eu faço isso pra manter eles mais mansos Porque a gente sabe que Angolas Ele por natureza Eles já são Um pouquinho Usar arisco Mas arisco tem as galinhas comuns E a gente tem que tomar muito cuidado Uma vez eu perdi um bando aqui Porque eles se juntaram com as Angolas e os vizinhos E aí pessoal Tô gravando o vídeo Os gancinhos eles são muito Os gancinhos são igual os perus São outros dengosos também Gosto de dengos Criado muito mais Então tudo que eles veem fazendo Eles querem se meter no meio É um terno né Como eu falei pra vocês São duas fêmeas E esse daqui é o macho O bico suja ainda E suja na minha mão Meu Deus do Senhor Que valentina Mas é isso pessoal Essas são os As Angolas pretas Vou tá soltando elas Porque elas são muito assustadas Eu vou soltar elas Pra elas não machucarem Não correr risco de se machucarem Esses daqui são os amigos inseparáveis O peru E o casal de Angola A Angola é lá Como é que fala gente? Essa Angola pampa E o Angola macho ali O branquinho Eles três só ficam juntos Esse peru não gosta nem de ficar junto Com o outro peru Pra ficar junto com as Angolas Essa Angola aqui é a fêmea né Eu fiz um vídeo pessoal No canal Quando eu adquiri As Angolas Elas duas né A branquinha e a outra pampa E graças a Deus Eu acertei no casal São um casal Essa daqui é a fêmea E o branquinho é o macho E Estão aí né Saudáveis e fortes Mas é isso meus amigos Obrigado pessoal Que tá me acompanhando Curta Comenta Compartilhe Com os amigos Também E Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Assim Deus nos permitir Deixe seu comentário Não esqueci de falar Deixe seu comentário Os vídeos que vocês querem ver No canal Também vocês podem estar comentando Falando o que Vocês querem Que eu Que eu Tenha Os vídeos que vocês querem ver No canal Sendo mais direto Estou Molando a fala aqui Mas então é isso meus queridos Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E Juntos Somos mais fome Tchau Tchau